E continuar aqui esse papo Daqui a pouco vai ter o Felipe também contando como é trabalhar no SPA Dentro do SPA como profissional de educação física, como professor Então deixa eu só esperar a Manu entrar, a gente continua, termina com ela E logo depois eu e o Felipe, e aí eu conto pra vocês também como foi minha experiência Enquanto a galera tá entrando, vou falar pra vocês que a minha experiência lá também foi sensacional Tipo, tanto que a gente morre de saudade Quem me segue aí tá sempre vendo que eu tô postando TBT, as coisas sempre de navio Porque realmente é uma vida bem intensa e que a gente sente falta, né? Quando a gente tá aqui Então, olha lá, ela voltou, vou chamar, agora vai, agora vai Vamos lá, Manu A gente já previa isso, né? Na Fumantur tinha a função de bike, instrutor de bike Que fazia as instruções de bike Então, assim, é... Então, uma, que a pessoa não tinha part-man Ela nunca tinha part-man, porque ela tinha excursão todos os dias, né? Praticamente Tipo, o part-man dele era só em navegação Que aí ninguém pode sair mesmo Então vamos lá, bom Da função era isso, né? Coisas que você via que dava pra melhorar Coisas que você achava desnecessárias Você queria dar um toque assim E talvez ou não era bem visto Ou eles já estão acostumados com aquela coisa E falam, não, menina, sai daqui Vai ficar assim, é pronto E talvez isso E o lado bom era a parte de sair De você relaxar De você conhecer vários lugares De você conhecer pessoas diferentes De você saber aprender a respeitar culturas diferentes Que é o principal Eu, antes, eu tinha uma cabeça muito fechada, assim Com as coisas, sabe? Pra mim era preto no branco Hoje eu ainda penso em algumas coisas, assim Mas hoje eu entendo mais as pessoas, assim Eu entendo algumas coisas Educação Você aprende muita coisa É um aprendizado, assim, diário, assim Sempre, sempre, sempre Você aprende a ser Mas também é menos Não é petulante bem a palavra, sabe? Mas você aprende a aceitar as coisas melhor Você amadurece mais, sabe? A pensar mais antes de falar Enfim Então eu acho que o lado bom era isso E... Ah, você sempre tem que tentar tirar o lado bom, né? Mesmo se você estiver se lascando Tente tirar o lado bom daquilo Que tem algum motivo É, exatamente E você acha que o idioma, assim Tipo, te ajudou, te atrapalhou? Você acha que você deveria Você estava preparada já? Ou você teve que meio que aprender lá Alguma coisa? Olha, você Bem sincera, assim Company italiana Eles falam Eles pedem o inglês Mas, assim Sendo bem sincera mesmo Mas chegando lá Eles só falam em italiano Os anúncios em inglês? É Os drills em inglês? É Mas não é o inglês em inglês É o inglês do sotaque italiano É o inglês do sotaque filipino É o inglês do sotaque indiano Então tinha a vez que eu estava falando com o cara das Ilhas Maurixos E eu não entendia nada que ele falava E fazia pouco tempo que eu tinha voltado dos Estados Unidos lá da Califórnia E eu morei lá quase um ano Então eu já estava acostumada com o inglês e o americano E chegou lá, viu? No começo eu fiquei assim, ó Aí depois você vai pegando o jeito deles falar É automático, assim E aí eu comecei a sentir dificuldade de querer me comunicar com eles em italiano Porque eu achava que ia ser só inglês Mas era muito italiano Tinha reunião que era toda italiano Mas você vai se forçando assim Você vai tentando falar, vai arriscando Aí você vai pegando Mas o inglês não foi barreira, não E você achou que a galera foi receptiva com você, assim, quando você chegou? Foi, foi Foi, eu achei Eu tinha uma chefe Eu só fiquei com ela quatro dias, assim, que eu cheguei E a gente chega morto, né? Depois de 82 horas de viagem 84 anos de viagem Você chega naquele navio Aí você quer cair Ao mesmo tempo que você quer ver tudo Você quer só dormir E ela falava Não, vai descansar Não, vai não sei o quê Mas era porque também tava acabando o cruzeiro Então, tipo assim Nada a ver eu me colocar no meio do cruzeiro, né? Então eu fui descansando Fui indo nas festas ao pouquinho Ao pouquinho, sabe assim? Então eles me recepcionaram muito bem Quando eu cheguei no segundo navio Eu dei de cara com o Emílio Que era um brasileiro E o Emílio me ajudou a levar minhas malas Me recepcionou Não sei o quê Enfim, foi muito legal A chefe foi muito legal Então eu acho que eu dei sorte E pra galera que não sabe O primeiro dia é muito cansativo Eu não sei Vocês vão direto pro navio Ou vocês ficam uma noite no hotel? Como é que foi? Na costa A gente vai pro destino Passa uma noite E no dia seguinte o navio chega lá E aí a gente dorme uma noite no hotel Mas eu sei que tem companhias Que você já vai direto pro navio Deve ser loucura, assim Porque... Menino E na costa Já aconteceu isso com um amigo meu, assim Que é super cansativo mesmo De direto? Eles também pagam o seu voo? Tipo, pra você chegar Sim Sim, eles pagam tudo Dependendo, eles pagam até pra você ir no banheiro Não, tô brincando Eles pagam tudo Tudo Eles pagam hotel Pagam voo Pagam... Pelo menos na posição... Eu acho que todas as posições, na verdade Que tem companhia que só paga Dependendo da posição Mas eles pagam tudo Eles não colocam você em hotel porcaria, não Eles colocam você em hotel voo É, com uma refeição na hora Eu aproveitava pra comer, menino Aham É, lá também Na Pumontor Como é do grupo Royal Você trata mais a parte administrativa Tudo com a Royal Caribbean, né Você vai trabalhar com a Pumontor Mesmo a hora que chega no navio Mas era bem isso Mas lá não Lá, por exemplo Se eu não me engano De staff pra cima A galera ganha o voo Mas assim Quem era cru Que era restaurante Bar Aí eles tinham que pagar Se eu não me engano Ah, entendi Entendeu? É uma dúvida de muitos essa É, então Mas não é toda a companhia Então não é uma regra Tem companhia que paga Tem companhia que não Tem companhia que paga o STCW, né A Norwegian, por exemplo É, verdade É, verdade O que faz o STCW a bordo É Então tem várias regrinhas Vai depender da companhia mesmo, né Sim Na Costa Se você embarca em Porto Italiano Você tem que tirar o visto de lavoro De lavoro De lavoro Sei lá O italiano tá horroroso Horroroso E quanto custa esse visto, assim? Como é que funciona? Faço uma mínima ideia Porque graças a Deus Eu embarquei na Grécia Ah, tá Mas aí Que fina Mas aí Eles Eles devem mandar uma carta, né Tudo e Sei lá Não sei se reembolsa É, eu não sei Porque, por exemplo Eu tive que tirar um visto panameño também Quando eu embarquei Porque pra fazer o Caribe Você embarca no Panamá E aí teve um visto Se eu não me engano Não foi tão caro, não Mas não foi reembolsado também Uma parte boa Não sei se você sabe Mas do Brasil É que, por exemplo Se você tem que renovar Os seus exames médicos Ou se você embarca no Brasil Eles te reembolsam Pelo menos na Royal Caribe Te reembolsam o ensame médico Que é uma grana, né Na época tava Que é uma granona O último agora foi Mil e duzentos reais Eu acho Misericórdia Nossa, eu paguei oito cento Quase chorando pra mulher Ai, nossa O dinheiro se aceita Mais desconto Já Já foi E eles são super chatos Com esse negócio Quando o seu exame Já tá pra vender Nossa Eles fazem de tudo E se o seu exame Não tiver tudo ok Você não embarca E aí, filho Eu tive um problema Com essa coisa de exame Ah, eu também Foi assim Eu fiz todos os exames Mas assim Não aqui Lá no navio Eu fiz todos os exames Que eles me pediram De cabo a rabo E escaneei E vi 70 vezes Chegando lá, meu querido Passei pela Gangway Pra quem não sabe A Gangway lá É a Meu Deus Como é que fala em português? É, a entrada do navio lá A ponte é zen A ponte é zen Aquele bupirpo O navio Beleza, entrei Aí você vai direto Entregar seus exames médicos E deixa lá com eles Até o final do seu contrato Chegando lá A enfermeira começou a olhar assim Olhou pra mim Baixou o óculos Voltou Continuou olhando Cadê seu Inglês, né? Cadê o seu Exame Teste de gravidez? Aí eu olhei assim Aí eu fiquei Eu não lembro de ter feito esse Falei, eu fiz Todos os que eles me pediram Todos os que eles me pediram Tá aí A lista tá aí Aí ela olhou assim Não Não, acredito Ela falou assim, não Juro Eu falei, meu Deus Aconteceu comigo Vou embora Aí ela falou assim Pegou um copinho Juro, eu juro Porque ela pegou um copinho assim Falei assim Vai lá fazer xixi Aí eu Tá bom Pra fazer o exame Pra fazer o exame de urina Aí Pra ver se dava Sei lá Enfiou a fitinha lá Aí eu falei Meu Deus Tomara que eu não esteja grávida Não, a louca Aí eu peguei Fiz não sei o que Aí eu sentada assim Aí ela Tá bom Pode ir Desse jeito Aí ela falou assim Ela falou assim É que a gente pede Esse exame Para as mulheres não europeias Ai, eu ia assim Falei A xenofobia começou aí já Não Eu fiquei assim Como é assim Eu fiquei quieta, né Porque você é uma mula Quando você entra no navio No primeiro contrato Você tem medo de tudo Você Você não sabe o que fazer Não sabe como reagir Exato Eu entrei mudo e saí calada Eu só falei Thank you E saí fora Aí eu fiquei Meu Deus E assim Para renovar também Ninguém pediu esse exame Eu não sei se ele não foi com a minha cara Não sei É, eles são bem Não, mas eles O pessoal do Eu também peguei um enfermeiro Super fusão Assim Ele virou para mim Eu levei Ah, desculpa Mas é que ele foi Até hoje eu procuro ele Aqueles é que procuram Para falar Fazer mal Não O que aconteceu Meu Mas eu dei mole Mas em certas partes Tipo Foi desnecessário Por quê? Eu levei os documentos Quando você Primeiro Para entender Quando eles pedem Eles pedem Para você anexar o documento Para colocar no site deles Lá No sistema deles Que é o C-Track Que chama Sim E aí eu escaneei Todas as páginas Do exame médico Tá Aí guardei e mandei E aí eles falaram Não, não são todas as páginas É só a primeira A primeira página O que eu fiz? Desgrampiei Tirei o grampinho Coloquei no scanner Scaneei Esqueci a página lá dentro Do meu scanner No Brasil Só que E a primeira página É a mais importante Que fala que você está Fit on duty Ou não Tipo Eu falei Gente Mas assim A original Ok Primeiro Porque eles não precisavam Fazer esse show todo Que eles fizeram Eu vou contar Porque eu estava com a cópia lá Não era a original Mas era a cópia E a original Eles tinham no sistema E a empresa que faz o exame médico É a empresa que eles mandam Não é alguma que eu escolho Entendeu? Aqui no Brasil Qual que é? Então era muito fácil Eles passaram a mão no telefone E falaram O Lucas fez aí o exame Fez Ok Acabou Mas não Eles falaram Que se não chegasse o exame Em uma semana Eu estava na Noruega Se não chegasse a página Eu ia ter que desembarcar Imagina Meu Deus A cabeça A cabeça fica milhão Cara E aí Você fez? Eu fui fazendo um monte de curso De familiarization Que tinha que fazer Então eu falei assim Meu, não sei nem porque Eu estou fazendo isso Porque talvez eu vá embora Gente, mentira Mentira Aí entra o cabivete Tinha um cabivete Que era mexicano Meu, ele já tinha anos De navio Tudo Nossa, ele que me segurou Assim, sabe Falou, não Calma Vai dar tudo certo Não sei o que Meu, e o exame E ainda deu essa merda Na época do Que teve greve aqui no Brasil Que parou todos os caminhões Por causa da gasolina E tal Isso foi em 2018, então Como que minha mãe Ia chegar lá em São Paulo O FedEx E como é que você fez? Meu, minha mãe deu um jeito Tipo, mãe é mãe Não adianta Ela deu um jeito De chegar até São Paulo Com o documento E postou No FedEx Tipo, eu lembro até hoje Foi 200 reais De uma página Pra ir no Brasil Até a Noruega Meu, e eu pegava A coisa original E a cópia Porque eu tirei cópia colorida Você não falava Qual que era qual Assim, tipo Meu, que doideira, né É pra ver que eles são Bem Muito loucura Eles não estão nem aí É tipo assim Você que lute E não que eles tenham que estar Mas você vê que tem coisa que É pra ver se você Vai aguentar o tranco ou não, né Eu conheço gente Que embarcou sem o STCW É tipo assim De esquecer, sabe E pode acontecer Meu, eu checo Eu sou meio psicopata Eu fico checando assim É, mas isso Deu uma neurose em mim Que eu fico Eu falo pra minha mãe ver Eu falo pra quem tá perto de mim Ver e checar E não ver Mas no primeiro dia É sempre um estressezinho Assim Na hora de entregar a documentação É, dá aquela palpitação Assim, menino Mas é isso Mas pra galera Sabendo saber Tipo, a documentação Vocês tem que Tipo, a galera tem que Fazer uma listinha mesmo E checando um por um Ver se abre a data Como é que tá Inclusive A Royal Caribbean vive Mandando e-mail pra gente Pedindo pra gente ver Como é que tá os documentos E quando eles chamarem Tem que tá tudo ok Então, meu É a parte mais chata Acredito Que é essa parte De documentação E exame médico Uma dica Pode Peguem o seu passaporte Presta atenção Anota Pega o passaporte Tira uma xerox colorida Da capa dele Daquela parte Que tem a sua fotenha E sua assinatura E se você tiver Algum visto Também tira uma xerox E plastifica Aquele documento E guarda ele com você Se acontecer qualquer merda Em outro país Você vai tacar A cópia do seu passaporte Se você precisar Comprar um chip De telefone lá fora Eles vão pedir A droga da cópia Do passaporte Qualquer coisa Se você virar Uma imigrante Sei lá Perdeu o navio Se você lascou Você vai ter A cópia do seu passaporte Então Façam isso Gente Isso me ajudou bastante Eu falo isso Pra todo mundo Você chegou lá Perdeu o passaporte Alguma vez Ou não? Não Mas assim Às vezes Coisa besta Comprar um chip De telefone Aí você precisa Da cópia do passaporte Sabe? Mas eu conheço gente Que ficou sem falar Com a família Há dois meses Porque não tinha A cópia do passaporte Sabe? Porque quando você Embarca Você coloca Você fica Fica sobre Proteção deles O passaporte Sim E fica retiro Porque eles morrem De medo De você Não Eles morrem De medo De você pegar E sair No mundão Afora E nunca mais Voltar Se você pedisse Com antecedência Com algum motivo E eles te davam Eu não lembro Tanto que Quando a gente tinha Overnight Teve uma vez Que a gente precisou Que era na Rússia E aí pra sair do porto E voltar Você tinha que passar Na imigração Era uma loucura Que era carinho 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 Para entrar Para sair Para entrar Para sair Uma doideira E aí a galera Perdeu Teve gente Que perdeu O passaporte Lá fora E foi maior Dor de cabeça Porque aí Não consegue entrar Porque não consegue Passar na imigração Aí sim É dor de cabeça É como se o passaporte Fosse a sua vida Só teve uma vez Que eles liberaram O passaporte Porque a gente Estava num porto Italiano E aí tinha Esse negócio De polícia imigratória E eles só liberavam O passaporte Super rigorosos E aí a Costa falou Então a gente vai ter que liberar Então você tinha que Não sei quantas horas De antecedência Assinar um termo E depois que saísse dali Você tinha que devolver O seu passaporte Para ficar em um poder deles Era uma coisa bem assim Certinho assim É complexado Tem uma pergunta aqui Deixa eu ver Como que faz Para colocar isso Aqui ó Na caixa de perguntas É Apareceu aí né O salário é muito bom Como que eu faço Para ti Deixo isso né Não está tampando O seu rosto Não está Não Qualquer coisa Eu faço assim Tá Então Você quer responder Olha cara Depende Quem que perguntou isso Foi o Guilherme Memolina 7 Olha Depende da companhia Que você for Eu acho que a Costa É uma boa companhia Sim Porque eles dão A primeira oportunidade Para você trabalhar a bordo Se você não tem experiência nenhuma Se o inglês não é lá Aquelas coisas Meu Vai pela costa Assim Não fique olhando o salário Eu acho que a experiência Ela é muito mais grandiosa Do que salário Lógico O importante é Senão ninguém iria lá Se matar Que nem uns loucos Por vários meses Sem você poder Pogar um dia Enfim Mas o salário Vale a pena Levando em consideração Que você recebe em dólar E o Brasil em real O Brasil é uma moeda Super desvalorizada Então se você for Levar em conta isso Vale a pena sim Aí só que aí varia O salário de companhia Para a companhia Tem que dar uma pesquisada aí Isso O que eu vejo assim Comparando a costa Com a Pumantur Que eu sei mais ou menos É uma diferencinha de Assim razoável É uma diferença boa Mas na costa Eu vi Pelo que você contou Você faz É mais específico Na nossa área De instrutor de esporte Na Pumantur Depois eu vou Falar para eles Não é muito assim Você é parte É bem aquilo Que você falou também Tem chefe que lida Você é parte Da equipe de entretenimento Então Eu fazia a parte De esporte Mas também Fazia a parte De animador E Entendeu? Então assim Fazia tudo Tudo, tudo, tudo Se precisasse fazer Uma manualidade Com as senhorinhas Eu tinha que saber Então E lá é bem Na Pumantur É bem Fechadinho assim A grade Não tem Sim Apesar Depende meio que Do chefe Mas tem as Atividades meio que Fixas E de tempo em tempo Sobe o nosso coordenador Para fazer esse curso Então é super cansativo Porque os cursos Além de você Fazer a sua horária Normal O curso é fora Então tipo Você fica bem cansado Então Mas por que? Você tem que saber de tudo Se precisarem de você No Arts and Prex Para fazer Artesanato Tem que estar pronto Se precisar de você Para isso Tem que estar pronto Então você é bem É polivalente Então o salário E não pode achar ruim E não pode achar ruim Porque tem uma frase Que você vai ouvir muito Don't like Go home Não gostou? Querido Tem muita gente Querendo entrar Pegue suas coisas E tchau, tchau Bye, bye O porquê o salário É bom também Não só pelo salário Ser bom É porque você não tem gasto Muito gasto Era isso que eu ia falar Você só gasta Se você quiser Se você quiser Porque tipo O que eu tinha de gasto lá Eu pagava o cara Pro bar? É, pro bar Se você quer beber Mas ainda assim É bem baratinho Tá, tem gente Que deixa o salário No pro bar Mas aí Vai da pessoa Mas É como umas marcas Da bebida, né? É E aí E também Você Por exemplo Se você quer comer Um lanche diferente Também tem os restaurantes As partes que você pode ir Sim, sim E Meu E internet é super caro Então Mas tem essa parada De você comprar o chip Em outros países Aí você usa no porto, né? Deixa eu contar uma Quanto que era a internet Na costa? Você sabe? Então Eu vou ser bem sincera No meu primeiro mês De costa Cruchieri Eu gastei Mais de 200 dólares Em internet Me mate Me mate E assim Porque Eu sou muito idiota Muito imbecil Não façam isso Gente Vamos procurar o que fazer Não vão pra cabine Se você for pra cabine Você vai entrar na internet Você vai gastar Seu dinheiro ali Suado ali Do sol Que eu ficava no sol Quatro horas por dia Você vai gastar Com a internet Então Eu parei com essa coisa De ficar indo pra cabine Porque cabine Você vai ficar na internet Não tá fazendo nada E aí Idiota que sou Viciado em O aprendiz Queria assistir Todos os episódios Do aprendiz E aí E aí Foi assim Que eu gastei Mais de 200 dólares Com a internet Do navio Porque na costa É por minuto Então Se o navio Tava tracado Era 0, Era 5 centavos De euro Você ganha em dólar Mas gasta em euro Por euro Por minuto De euro por minuto E quando tá em navegação Se eu não me engano Era 0,7 centavos De euro por minuto Então imagine A demência aqui Aí eu falei Não, vou parar de ser demente E parei com isso Aí teve uma vez Que eu gastei só 30 Aí foi aí que eu comecei A evoluir E conseguir guardar dinheiro No navio Mas é porque é novo Você quer falar com todo mundo Você não tem muita noção Aí depois do primeiro Do segundo mês Se você não for esperto E você não quiser guardar dinheiro Que eu acho que é difícil Todo mundo quer Você vai gastar Todo o seu dinheiro com isso Que eu acho uma tremenda bobagem Gente Saiam da internet No navio Porque não Até assim É uma questão de controle também Porque por exemplo Na promotora era por minuto Mas você comprava pacote E aí de tempos em tempos Uma vez por mês Eles colocavam promoção E aí era assim Eram 500 minutos Era 500 minutos Eram 39 dólares Só que uma vez por mês Eles dobravam Então era 1000 minutos Por 39 dólares Então Tipo Sabe Melhorava É caro pra arregaçar Mas tipo Pelo menos E outra coisa Conforme você O navio tá Por exemplo Tava no Caribe E aí era um chip Pra usar as três ilhas Então a hora que o navio Tá tracado Você usa o chip E a hora que o navio Tá navegando Assim Pra não falar Antes de dormir Eu conectava Tipo Cinco minutinhos Você respondia todo mundo Já desconectava Sabe assim Eu era bem assim Porque Porque eu fui igual a você Eu gastei muito dinheiro Com internet no começo também Eu falei Ô louco Pera aí né gente Não é bem assim Não Não Você tem uma noção Não Pode falar E outra coisa Que eu gastava lá Se gastava assim Que era uma despesa Era housekeeping Você tem a opção Na promotora Quando você entra Se você quer o serviço de housekeeping Ou não Que é a pessoa que O cara que limpa Entra na sua cabine Limpa Troca a toalha Troca papel higiênico Quando você sai Você volta Tá tudo arrumadinho Sua cama arrumada Tudo limpinho Cheirosinho Mas essa é uma opção Então aí era 35 dólares Ou 30 dólares Alguma coisa Lá na costa Quem é staff Tem direito ao housekeeping Então não tem essa De contratar Ai que bom É isso Era bom mesmo Eu fazia a habilidade Com carinha tudo Eles eram muito gente boa Ah são melhores Eles são muito gente boa Mas assim Que eu ia te falar Eu lembro que No meu primeiro salário Tipo assim Meu salário veio muito baixo Eu falei Como assim? Aí eu pedi O detalhamento Impresso A mulher foi imprimindo Quatro folhas Gente Que essas folhas? Quem que gastou Isso no meu nome? E ela era brasileira Imprimindo Ela olhou assim Eu falo Pra não ficar na internet Desse jeito Aí eu peguei assim Tipo Mão Querendo enfiar minha cara Num buraco Assim Se pudesse Eu pulava ali No navio Aí eu comecei assim Aí ela marca Todas as horas Que você entrou E quanto tempo você ficou Tipo uma fatura de celular Eu fiquei Mano Aí quando eu fiz Era tipo 230 e poucos dólares Só de internet Só de internet A minha amiga Michelle aqui Ela falou Manu Foi muito louca Eu lembro disso Salário e internet Gente É muita estupidez Não façam isso Compre um chipzinhos De vocês Quando vocês descerem No esporte Tiver sinal do chip Baixa tudo Conversa com todo mundo E bye bye Porque é muita grana Desconectar um pouco Uma coisa que eu sei Tipo é isso Tipo do navio Tinha uma desculpa Pra desconectar Tipo Ai tô desconectado Porque não tem internet Tá Aí tipo né Era uma desculpa Eu tava sem internet É Não posso responder Tô sem internet É Ai agora é tudo isso Mais de 700 reais Internet Na época né Imagine agora Ai Deus do Deus Gostei de lembrar Muito demente Sério É Ô Manu Assim Já pra gente ir terminando O que que você Você acha pra alguém Que tá assistindo E que tá fazendo Educação física Ou que já é formado E quer aplicar Mas tá com medo Sei lá O que que você diria Ainda mais por assim Você ser mulher Imagino que as mulheres Às vezes tem um pouco De medo de ir sozinha Fala um pouco disso né De chegar lá E não gostar O que que você diz Eu acho assim É Bom É Deixa eu pensar aqui Na verdade Eu acho É como você falou No começo da live né A educação física Ela é um leque gigante O que você pode escolher O que você Você pode fazer Várias áreas Se você quiser Escola, academia Navio Enfim Clube Etc E E eu já não Não gosto muito tempo De ficar parada Num lugar só Sabe É tanto que eu fui Fazer intercâmbio Eu voltei Eu falei Meu Deus O que que eu tô fazendo aqui Preciso vazar Aí eu fui pro navio E aí tava no navio Meu Deus Preciso voltar pra casa Então eu aconselho o seguinte Você que é de educação física Eu conheço alguém que é de educação física E E quer essa Essa ideia Aprender idioma Conhecer outras culturas Aprenda o inglês Foque no inglês Estude inglês Eu estudei inglês por cinco anos Depois eu fazia intercâmbio fora Então é minha vida inteira de inglês Cheguei na navio Vi que não era nada de inglês Era tudo italiano Comecei a tentar aprender italiano Vi que na costa Na companhia italiana Você precisa falar outros idiomas Desembarquei Comecei a estudar francês Estou vendo um pouco de francês Estou até tentando me arriscar no alemão Então você tem que ter poliglota Mas assim Primeira coisa Tenha a vontade Vai estudar inglês E vai buscar suas experiências Em educação física Mostre que você saiba Que é isso que você quer Seja seguro de si Vai fazer curso Vai se especializar em dar aulas diferentes É isso que vai fazer E seja feliz E seja feliz Goste daquilo Porque ninguém merece Você encontrar alguém Com cara de cu No trabalho Assim É um porre É um porre E isso transmite Para os passageiros E seu chefe vai ver E a companhia vai ver também Então Isso foi uma coisa Que a minha chefe Me falou E colocou na minha avaliação Ela falou Que eu tinha energia No início da festa Até o final Era eu e a Michelle Duas loucas lá Uma loucura Eu não sei como é que Eu não fiquei sem Sola do pé Então assim É isso Você tem crefe Você está se formando Você está estudando Você quer ir para essa área Vai estudar inglês também E vai tendo experiência E já vai procurando na internet Se quiser me chama no direct A gente troca uma ideia Outro dia eu conversei com um menino Ele perguntando Eu nunca vi um menino na minha vida Eu falei Ele falou Eu vou fazer uma entrevista amanhã Eu falei Você quer ver Aí ele Ai que minha internet está ruim Não sei se meu aplicativo Está bom no Skype Eu falei Quer que eu faça um teste com você Aí ele foi Me ligou A gente testou lá A câmera dele O computador dele E pronto Show de bola Passou Só que aí estamos em pandemia Então ainda não deu para embarcar Mas assim Se tiver qualquer dúvida Me chama E não desiste E não desiste Não é fácil Vai demorar É um esportivo só por navio Mas é aquilo Cara É uma experiência maravilhosa Eu acho que todo mundo Deveria ter esse tipo de experiência na vida Todo mundo É maravilhoso Você vai querer socar todo mundo Mas depois no final você vai falar Ai Quero voltar É uma experiência muito louca mesmo É isso que você falou Porque é Quando você está lá A gente vai chegando assim Do meio para o final do contrato Você fala Gente eu quero a minha casa Estou cansado Não sei o que Mas quando você fica Você vem para o Brasil Aí você fica uma semana em casa Você descansa Você está amando Na segunda semana você já fala Gente está chato isso aqui Já está chato É aquilo assim que É exatamente o que você falou O que você vive em um mês no navio Você não vive em quatro no Brasil Nossa Até rimou É Isso é verdade E você começa a achar Que tudo muito monótono Tudo muito parado Enfim Quem gosta do Brasil gosta Quem não gosta Então vai para fora Ou quem gosta também Que é toda essa experiência Vai também Se tiver que voltar Volta também Eu voltei Eu estou aqui Linda maravilhosa Mas é Vá O que mais importante Antes de salário Gente É a experiência Isso é uma coisa assim Que ninguém nunca vai tirar de você Dinheiro a gente gasta A gente perde A gente pode ser roubado Enfim, qualquer coisa Mas a experiência Ela é maravilhosa É maravilhosa Eu acho que foi Uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida Foi tendo a embarcar Num navio E trabalhar na minha área Sabe qual é a educação física Tinha hora que eu falava assim Que muita gente falava assim Ai, mas educação física Quando eu escolhi o curso, né Eu comecei com TI Eu comecei estudando TI Eu fiz cinco, quatro meses de TI E aí não deu certo E quando eu fazia TI Eu falava Vou fazer educação física ainda Aí enfim Não deu certo Entrei pra educação física Me informei Tinha horas no navio Que eu falava Eu olhava o mar assim Tava na Grécia Eu falava Gente Quando no mundo Eu achei que eu ia estar na Grécia Tava eu e Michele Duas quengas Lá no topo Lá do Gacrópolis Lá Do templo de Atena E eu olhava assim Gente Foi a educação que me proporcionou isso O que eu tô fazendo aqui Então assim Se eu não tivesse estudado educação física Se eu não tivesse estudado inglês Se eu não estivesse Eu não estaria lá E é uma posição muito boa A nossa posição É uma posição privilegiada É Às vezes a galera Vem perguntar pra mim Ah, eu quero ir Mas é Tipo Quero embarcar logo Eu falo Então Calma Espera Porque compensa você Se especializar em alguma área E entrar numa posição melhor Porque no navio É isso Tipo Tem as etapas Tipo Como eu posso dizer Os níveis Isso Tem um grupo Staff E oficiais Então assim Você entrando como staff Você tem mais regalias Você já pode comer O seu horário é melhor O seu horário é melhor Você vai trabalhar menos Você Sabe Tipo Você tem um Querendo ou não Até o tratamento é diferente Acredito Sim Exato Uma coisa que eu falava assim Tinha gente Que às vezes ficava Tipo assim Sei lá Como eu era da equipe de animadores Aí falava assim Ai, você não faz nada Tipo assim Comparação a gente Porque animador trabalha muito Eu reconheço assim Eles trabalham muito Mas pra algumas determinadas posições Você não precisa de diploma Sendo bem sincero e específico Pra você ser um instrutor esportivo Você precisa de um diploma E aí tinha hora que eu só olhava assim Você via cristalmente provocando Porque eu falava Eu estudei pra isso Eu estudei pra isso É pra isso que eu estudei Então É uma posição boa E assim Ela é muito gratificante É só você saber dosar Apesar O que vai falar Sabe É maravilhoso Então assim Vá Eu só falo isso Vá Cada um vai ter mais Diferente do outro E graças a Deus Que eu não fui pra casa E que eu troquei de navio Porque deixou a minha experiência Assim Mil vezes melhor Ah Então Que eu costumo falar pra galera Também agora Na pandemia Tipo assim Meu Agora é a hora de estudar E meter a cara Vai estudar idioma Eu também tava fazendo isso Eu fiquei Quando Tava dentro do navio Então a gente Eu fiquei 45 dias Dentro do navio Sem poder sair Lá na Espanha E aí Tipo a gente começou A gente começou a ter A aula de alemão Uma amiga nossa Começou a dar aula de alemão Ai que da hora Então é isso Tipo Meu Vai Mesmo que você saiba Alguma coisa Vai melhorando Vai se preparando Porque a hora que abrir Também Eu acredito Eu penso muito positivo Então a hora que começar A voltar Vai ser um tal De chamar a galera E quem tiver pronto Vai Quem não tiver Vai esperar E assim As oportunidades Serão Menores Porque Vários navios Foram pra descarte Pra desmanche Então assim Vai estar um pouquinho Mais difícil Acredito eu Então O melhor preparado Entra Se prepare Se prepare Pandemia entrou Se eu soubesse Que eu ia ficar Tanto tempo Em pandemia De reclusão Eu já teria terminado A minha posse Então Entrou a pandemia Eu nunca fiz pós Porque eu sempre Estava fora Estava fora Sem intercâmbio Falei Agora eu vou fazer Pós-graduação Estou fazendo Pós-graduação Estou estudando francês Um pouco de italiano Então assim Não fiquem parados Pensem lá na frente Onde você quer chegar Ah Quero ir pro navio O que eu tenho que fazer Melhorar o inglês Meu Baixa o inglês Sozinho Baixa o aplicativo Lá que você fica ouvindo Se chama Rádios Net Aí tem um monte De rádio americana Lá Eu fico ouvindo o dia inteiro As rádios lá Da França De Paris E vai estudando Vai estudando Não tenho dinheiro Meu Vai na internet Vai no YouTube Um monte de coisa Sabe Hoje em dia Netflix Hoje em dia No idioma Coloca lá Não entende Coloca Legenda em português Depois você já coloca Legenda no idioma Que tá E vai treinando Seu ouvido Tipo também De tá Exatamente Mas não perca tempo Não perca tempo É aquilo que você falou A hora é agora Vai estudando agora Que é quando a oportunidade Surgir Querido Você vai estar preparado Porque pra mim Foi assim Surgiu o anúncio lá Precisa-se de esportivos Precisa de inglês Terminário Educação física Dois anos de experiência Eu tinha tudo Falei agora Meu irmão E fui mesmo Sou eu Tá me chamando No final Eu vou passar Pra galera As agências Que fazem Tem uma até Que tá recrutando Agora Também ainda Aí eu vou passar No final Tá acabando Já Tá meio que no finalzinho Eu vou ver se o Felipe Tá aí Eu nem sei Acredito que não Mas aí eu vou Finalizando Depois eu marco Uma com ele E aí vou mandar Mais ou menos Como era também A rotina dele Lá dentro Só pra vocês saberem Ai bacana Eu falei mais que o homem da cobra Desculpa Hã? Eu falei mais que o homem da cobra Desculpa aí Ah não Mas é bom Que eu também Tipo eu não sabia Como era lá dentro É bom pra eu saber Pra galera saber também Agora vou contar um pouquinho Que tem diferença, né? Tem bastante diferença Aí E é bom, né? Ó O Felipe acabou de mandar Uma mensagem Que ele realmente Tava trabalhando Não tem como, né, gente? Pandemia Não tem como É, gente É a vida Mas aí Daqui a pouco Ele entra Manu, muito obrigado Então vai Hã? Não, falei Quando você quiser desligar aí Tudo bem Chama ele aí Ah não, tudo bem Vamos Só queria agradecer Pela participação Valeu Se alguém tiver alguma dúvida Já pode seguir a Manu aí Ó Aperta ali em cima Segue ela Que ela vai estar Dando várias dicas Pra vocês Em breve vai ter novidades Que ela não pode falar ainda Mas já já vai ter Verdade E aí você Só quem tiver seguindo ela Vai saber Então já segue lá Quem me conhece Sabe, né? Não aquelas, né? Mas eu posto várias besteiras Mas posto muita coisa útil também, gente Então me segue lá É nóis Luciano Gomes Tá mandando Manu Que eu falo Luciano Valeu Beijo Obrigada Beijo, gente Até mais Então, galera Só pra terminar Como eu tinha falado pra vocês Eu não sei Vou passando Algumas partes Que eu tinha deixado Pro final aqui E se o Felipe aparecer Enquanto isso A gente coloca ele Se não Não tem problema A gente marca outra hora com ele Como todo mundo sabe Tipo, apareceu um trampo Pra ele Não tem como Mas sem problema O que eu vou falar pra vocês Ela falou aí tudo pra vocês Sobre a parte do Da costa Agora eu vou falar pra vocês Um pouco Da parte da Pumantur Que é do Grupo Real Caribe Como funciona a parte De instrutor de esportes Lá, né? Que é o que eu faço Vamos lá Ela já falou Da parte da entrevista, né? Eles vão querer saber O seu idioma Se você No meu caso A Pumantur É uma empresa É uma companhia espanhola Então Tinha que falar o espanhol também E o inglês O inglês é básico Porque Entra a tripulação Todo mundo fala inglês, né? Então você tem que falar Os treinamentos de segurança São em inglês É fluente Assim Eu diria que sim Pra nossa posição De esporte instructor Por quê? Já aconteceu Várias vezes De estar fazendo O crossing Que é a travessia De um De uma rota Um itinerário Pro outro E ter muito Passageiro De língua inglesa E aí O seu chefe Vai falar Ó Eu preciso Que faça atividade Em inglês Espanhol E português Ou inglês E assim Se você não tiver Vai ficar chato Porque como você vai puxar uma aula Como você vai puxar uma atividade Em outro idioma Tipo Tem que ter, né? Tem que ter Não adianta Aproveita agora Pra dar aquela estudada E se preparar Ele vai querer saber Na entrevista também Se você Como você lidaria Morando fora Morando fora do país Tipo Você já teve experiência fora Você mora com seus pais Então assim Você tem que lidar Tem que falar Que você Mesmo que você não tenha tido Alguma experiência fora Que você tenha essa facilidade Essa malevolência Assim Pra lidar com Diferenças Porque você vai ter Diferenças culturais Diferenças De tudo quanto é tipo Então Pra você saber lidar com isso Isso que eles querem saber O que mais Que ele vai querer Perguntar Habilidade prática Na minha entrevista Eu entrei Como animador infantil Primeiro Então a minha entrevista No Skype Foi mais Direcionada Pra isso Como que aconteceu Até quero fazer Um Um vídeo lá Vou fazer no canal Quem tá vendo agora Essa live Não vai ficar salva aqui Ela vai ficar salva No YouTube depois Então pra quem não segue Ainda Ou não é inscrito Youtube.com Barra Pra que duas Tudo junto Que tá ali no meu Na bio link Então vai ficar salvo lá Pra quem quer ver depois Quem entrou agora E não pegou desde o começo Já segue lá Já tira um print Pra vocês verem depois Que assim que acabar Eu já vou subir lá Das habilidades Na entrevista Foi uma entrevista Muito Complexa A primeira Só De bate-papo Mesmo Em inglês A segunda Já foi Ainda foi Em inglês Mas já foi Com alguém Da área E a terceira Foi em espanhol Porque a companhia É espanhola Então Nessa espanhol Eu também não falava Muito bem Quase nada Em espanhol Mas a entrevistadora Quis continuar A entrevista Em espanhol E eu fui desenrolando Brasileiro Só que Ela pediu Além Da parte Que todo mundo sabe De falar Conversar Ela pediu Pra dançar Pra cantar Uma música infantil Pra fazer um teatro Pra fazer Um artesanato Uma manualidade Dobrar Fazer um capiãozinho Tipo Pra saber Se você realmente Tem experiência Com isso Entendeu Com a área Que você tá aplicando Eu ataquei Pra essa parte infantil Entrei lá Como animador infantil E No final Do primeiro contrato Eu já tive a oportunidade De aplicar Pra Essa posição De esporte instructor Que tava abrindo Não era Era uma posição nova Nessa companhia Então Como que funcionou A entrevista Foi a mesma coisa Só que foi com o diretor De cruzeiro E ele queria saber Se eu tava preparado Dentro do navio É diferente Por quê? Ele vai te colocar No meu caso Eu demonstrei interesse Então Ele Quando eu tava livre Da parte De animação infantil Eu ia lá Eu dava uma aula Eu ajudava Ficava na assistência Eu ficava Vendo as atividades Da galera De animação adulta Eu ficava sempre Por dentro Então é meio que Mostrando interesse mesmo Sabe? Eu quero aprender Eu quero saber Como que é isso Como que é aquilo Então Eu acho que é mais isso Mostrar o interesse E saber que você tá pronto Como que eu fiz Aqui no Brasil Eu fui procurando Agências De Recreação Trabalhava com recreação Com animação Em resort Em hotéis Então eu fui pegando Várias experiências Com animação de resort Com essas coisas E que foram agregando Tanto como experiência Como no currículo Na hora que você For mandar lá Então é sempre bom Se você tá Agora trabalhando Em algum hotel Pegando alguma coisa Pede no final do contrato No final do contrato mesmo Alguma coisa Um certificado Falando que você Trabalhou lá E tal E seu nome E tudo isso Que depois vai contar muito Vai valer muito E é isso Se alguém tiver alguma dúvida Pode me mandar aí Que a gente marca Ah, inclusive Eu tinha uma dúvida Assim do Teve um menino Que perguntou pra mim Gustavo Eu acho o nome dele Ele deixou na caixinha De perguntas lá O que a gente fazia Nas horas vagas Tem duas opções Se o navio Tá em porto Você tem a opção De sair do navio E conhecer a cidade Onde ele tá Qualquer lugar que ele esteja Entendeu? E se o navio Ele tá Navegando Tá fazendo Em C-Day, né? É aí Tipo, nessa hora vaga Você pode ir pra academia Você pode descansar Mas em navegação É muito difícil Você ter alguma hora Tipo, vaga Você vai ter a hora Pra descansar, né? Mas dizer que tem Uma hora vaga Assim É Muito longa A navegação Meio que esquece Mas eu sei Que assim Na Pumontur A diferença Tem uma diferença Entre animador E esporte Apesar de ser A mesma equipe Então O esporte A gente ganhava 200 dólares a mais Que o animador Do salário Então, tipo Já era alguma coisa Deixa eu ver aqui Se agora eu vou pra Royal Sim É o que a gente recebe De feedback E é isso Que a transição Será feita Por eles Que agora tá todo mundo No Tipo, na Na database deles lá E que essa transição De tripulantes Da Pumontur Vai ser feita direto Pela Royal Então eles vão Alotar Nos navios da Royal Mas Assim A Pumontur Ainda não Decretou Que fechou Tipo, ainda não Eles estão Em processo De acreedores Que chama, né Então, assim Pra ser sincero Eu tô torcendo muito Que a Pumontur Continue Porque É uma Companhia Muito boa Que trata A tripulação Muito bem E por tudo, né Por também Já conhecer a galera lá Eu sempre fui Muito bem tratado E a galera também Tipo, todo mundo diz A Pumontur é uma mãe, né E realmente é Tipo, a galera É bem tratada Não tem coisa melhor De que você tá vivendo Essa experiência Ainda ser bem tratado Tipo, dos chefes Serem gente boa também Tem tudo isso Tipo, o que você tá vivendo Tipo, o que você tá vivendo Tipo, o que você tá vivendo Tipo, o que você tá vivendo